olá olá aqui quem está falando é o esquilo sapeca e invadir o canal do e a conta dele para gravar este vídeo para vocês e nós vamos jogar com o brawler novo dele bora perder troféu peraí ele é novo e está sem troféu hum vamos perder troféu com o brawler com o brawler que não tem troféu e que é novo ok a gente morreu então vamos pegar um brawler que ele goste muito ok agora bora perder troféu com ele ele vai odiar isso tem certeza nisso eu sou muito sapeca vamos enfrentar essa rosa ok perdemos troféu muitos troféus vamos enfrentar o perigo eu rio na cara do perigo oh mas ele vai odiar muito isso muito vamos deixar o meu primo dele até a classe vamos deixar o meu primo dele com quatrocentos e poucos troféus porque eu não sou tão mal assim eu não sou tão mal assim posso ser um estilo sapeca que é muito sapeca mas não sou tão mal não sou mal a ponto de acabar com o brawler favorito dele tudo cheio que eu chamo meu nome é estilo sapeca volte a quiiss ei você roubou minha caixinha volte a quiiss das som nos gusta airframe Toma, 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 toma. Ei, você roubou minha kill. Volte aqui. Ah. Eu acho que morri. Ok. Não tem problema. Vamos. Eu não sou tão mal assim. Não sou muito mal. Vamos ver qual brawler eu irei pegar agora. Este daqui é mais bonitinho que aquele mago do Crack Royale. É assim que fala? Yeah, 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 yeah. O que é mal? Oh, meu Deus do céu. Eles estão me seguindo. Sua gorda. Toma. Aninha. Você está morto. Até que divertido jogar com este brawler. Ai, meu Deus do céu. E agora? Ai, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu morri. E eu morri, hein? Ok. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu amei esse Brawler. É muito parecido comigo. Ele é... Sapeca. E fica atacando veneno nos outros. Su? Su? Adrão? Eu acho que eu sobrevivi. Espera, você já me tocou. Não. Droga. Ah, espera aí. Não. É o meu mar em quarto lugar. Não. Eu deveria perder troféis. Não ganhar troféis. Droga. Me dá, moça. Olha só. Ele já caiu de cá. Ele já caiu de cá. Ele já ganhou mais uns 4 mil troféis. Eu soube do Sapeca. Por isso que o meu nome é... Estilo Sapeca. Ele está enviando um vídeo por enquanto. Então... Ainda bem que ele nem está percebendo. Vamos jogar só mais uma partidinha. E daí nós vamos fugir correndo. Eu sou uma do Sapeca porque eu sou um esquilo. E esquilos são Sapecas. Volte aqui. Ei, espera aí. Dois contra um não vale. Não valeu. Não valeu. Na verdade? Até se eu gostei. Mas agora eu vou desistir. Mas agora eu vou tentar ir. Ah, ele está vindo. Ok, vamos roubar um pouco dos meus Brawlers. O que aconteceu? Por que o primo está na classe? Por que baixou um pouco a classe de uns Brawlers, meu? É, o Barley subiu de classe. O Dynamite baixou o troféu. E o... E o primo também? E os meus troféis? Eu estava no 4 mil. Agora eu estou no... Ah, eu acho que eu já sei quem fez isso. Eu ainda pego esse esquilo, Sapeca. Eu ainda pego ele.